O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, esta é mais uma edição do Cine Federal. Quando se fala em produção audiovisual brasileira, logo pode vir à nossa mente certas dificuldades de exibição, distribuição, falta de incentivo, salas esvaziadas e tantas outras questões que nos fizeram discutir por décadas a respeito do nosso público e visualidade. Mas o fato principal é que o audiovisual brasileiro há muito tempo vai muito além do cinema. A televisão, a internet e tantas outras telas são ambientes de consumo muito importantes e que possuem públicos específicos e produtos específicos. Para falar sobre esse cenário tão rico, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Rodrigo Martins e Jussara Locatelli. Os dois são produtores, mas são também presidente e vice-presidente do CIAPAR, o Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Cine Federal. Obrigado, o prazer é nosso. Então, de primeira, a gente pode dizer que o Brasil tem sim uma indústria audiovisual, não? Com certeza. O Brasil tem uma indústria, uma indústria forte, bem pulverizada em todo o país. E nós no Paraná aqui não ficamos para trás do que acontece em outros estados. Lembrando sempre o seguinte, o que é uma indústria audiovisual? Não é só cinema, produção cinematográfica. A gente está falando de uma indústria de vários nichos. A gente está falando de conteúdo audiovisual para diversas janelas. A gente está falando de cinema, televisão, VOD, publicidade, educação. Enfim, existem várias possibilidades onde o audiovisual entra como um elemento principal aí de comunicação. Agora, o que é importante lembrar é que é uma cadeia. Uma cadeia forte e adensada, principalmente no nosso estado. Então, pode-se dizer que existe e estamos bem representados aqui no Paraná. E o quanto de audiovisual se produz no Paraná? É difícil, eu sei que pode ser difícil, não em números absolutos, mas o quão é importante esse setor aqui da economia no nosso estado? Bom, a gente tem uma produção diversificada. Essa produção, ela se divide em formatos, em produtos para exportação, sem ser só a primeira janela ou para um determinado canal específico. Nós temos produção intensa aqui no estado de educação à distância. Nós temos produção intensa para a internet como um todo. O VOD, especificamente agora, que vai entrar com uma nova legislação para ser exibido. E a gente tem uma produção muito acima de outros estados também de programas ao vivo, via satélite. É o setor audiovisual, ele não deixa de ser. O que a gente está tratando aqui é de produtos que podem ser exportados ou podem ser exibidos em mais de uma rede de TV, em mais de um player. Mais de uma janela. É mais de uma janela. Então, entendendo que esse setor tem uma arrecadação de impostos tão significativa quanto o setor têxtil, a gente está, a arrecadação no Brasil de 2,2 bilhões de reais e a arrecadação igual ao setor têxtil, e traz só do setor farmacêutico em um bilhão, quer dizer, parece muito, mas a gente está ali. Com certeza, sim. Então, são números significativos para aquilo que a gente, às vezes, não se dá conta do envolvimento do setor, do que ele está representando na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado. Então, eu acho que em números nós não temos mapeado, o último estudo que foi feito pela Dom Cabral, ele tem os números nacionais, mas nós não temos o recorte do estado ou regional. Mas tem uma forma de medir, que nós hoje estamos entre quarto e quinto em número de claquetes registradas na Ancine, e aí que está associado ao recolhimento da Condecine. Seria um número de produções, assim mesmo, né? Exatamente, número de produções. Toda vez que você faz uma produção, é necessário que você registre isso lá na Ancine, né? Exatamente. Esse é o caminho. Então, nós estamos entre quarto e quinto no país, e aí entra muito fortemente a produção publicitária. E, lembrando novamente, nós temos isso muito bem capilarizado no estado. Curitiba é um polo importante, mas não é o único no estado. Nós temos regiões como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel, que tem uma produção forte audiovisual também. E esse é o principal ponto. Nós temos talentos descentralizados, nós temos produtores, nós temos uma indústria realmente, uma cadeia que se forma em várias regiões do estado. E atendendo o país e até fora do país. Agora, por que se fala, por exemplo, assim, se a gente olha na discussão pública, vamos dizer assim, né? Por que se fala mais da indústria têxtil e não tanto da indústria audiovisual? Olha, eu vou te dizer a minha percepção, é uma percepção que eu acredito que alguns comunguem. Infelizmente, nós temos, nós não vemos o setor audiovisual no país como realmente uma indústria. Talvez essa escassez, essa falta de alguns números que hoje nós temos estudos mais aprofundados, como esse que a Jussara citou, da Fundação Dom Cabral, esses números são fundamentais para que se enxergue o setor como uma cadeia produtiva bem adensada, com divisão de trabalho, com geração de emprego, renda e tributo. E detalhe, renda alta. Que seria o sonho de toda a administração pública que na sua região tivesse geração de alta renda. E a produção audiovisual, ela permite isso, porque a agregação de valor é muito grande. São profissões muito especializadas e com intensivo em mão de obra e em capital também, porque são investimentos grandes as produções audiovisuais. E eu acredito que, a partir do momento que se enxergue na administração pública, principalmente, como um setor industrial que pode ser investido e não como um dispêndio apenas, que se enxergue que ele é composto de vários nichos, que é uma cadeia relativamente grande, eu acredito que consiga enxergar a relevância que outros países já enxergaram há algumas décadas. Hoje, eu diria para você que é a terceira atividade do mundo, dentro da economia criativa, que é muito forte no mundo inteiro. O audiovisual é a primeira atividade e movimenta entre terceira e quarta economia no mundo, se tratando de serviços e produtos. Entendeu? Então, nós temos os Estados Unidos muito forte nisso, mas não só os Estados Unidos. E, a partir do momento que um país, ou uma região, ou um Estado, ou um município enxergam isso como uma estratégia, eu acredito que ele já sai na frente. Eu queria só completar que esses esforços e esse deslumbre pelo setor audiovisual, ele já acontece no Brasil, em Estados, infinitamente, assim, com a economia menor do que o nosso, o Paraná. E nem por isso eles deixam de investir e esse nome no setor audiovisual, a gente não pode mais tratar como prêmio, ou como, assim, um prêmio para fazer um longa, um prêmio... Não. Este valor é um incentivo, porque o gasto, o investimento, para você ter uma produção que movimenta 2,94 na geração de empregos. Ou seja, para cada um emprego direto, você tem mais 1,94 empregos produzidos por conta dessa produção. Então, assim, veja, os outros países já viram isso. O Brasil está vendo isso há um bom tempo. Alguns Estados, o Ceará agora, por exemplo, está investindo 17 milhões no setor audiovisual. Nós temos outras situações, que é Minas Gerais. Então, por que também nós não tratarmos isso o tempo todo como realmente deve ser, como a indústria? Nós temos a mesma documentação para exportar, a gente tem a mesma discussão e com tarefas muito maiores, porque a gente trata do direito autoral, a gente trata do direito patrimonial, a gente trata de impostos, de agenciamento de pessoas, quer dizer, o número de pessoas e de serviços envolvidos é muito grande. Então, esse olhar diferenciado não é um paternalismo, mas sim um investimento na indústria do setor audiovisual. E essa questão do paternalismo vem muito, assim, dessa percepção que se tem, ah, as leis de incentivo, é um dinheiro que, no caso, está sendo gasto sem retorno. Durante anos, isso foi argumentos comuns da gente ouvir por aí. O que eu posso dizer, Libias, é o seguinte, todos os setores da economia têm incentivos, têm subsídios, alguns mais, outros menos. Outros gigantescamente mais. Exatamente, sempre com o argumento de movimentar a economia, e que não é errado, faz parte de uma política pública. O que talvez nós precisemos no setor audiovisual é uma política pública também mais transversal, não somente artística e cultural. Por quê? O que acontece? É uma atividade artística e cultural, mas se ela for tratada só como uma atividade artística e cultural, também não vai ter recurso suficiente nem para esse fim. A partir do momento que nós enxergamos como uma indústria, inclusive a atividade artística e cultural, ou o fim artístico e cultural, ele tende a ser reforçado. Então, hoje, muito se vê, talvez, em função da janela cinema, porque existem alguns recursos, algumas leis de incentivo. Só que, se a gente analisar dentro do país, isso é mínimo. Não é muito. Sim, sim. O mercado, ele movimenta muito mais do que isso nesses outros nichos que eu comentei. E, inclusive, hoje, o principal recurso aportado no setor audiovisual em se tratando de política pública ou de recursos federais, principalmente, se chama Fundo Setorial do Audiovisual, que não são recursos de risco, é um capital de risco. Ele é um investimento que tem que ter retorno. Então, não é fundo perdido, como se dizia. Então, se a própria administração pública, a própria ANSINE, que é a Agência Nacional do Cinema, está enxergando como um negócio, falta que outros gestores públicos e outros nichos ou outros setores da sociedade também enxerguem isso como uma atividade industrial como a E. Certo. E vocês têm feito várias ações enquanto sindicato aqui no Paraná para levar, digamos, as produções que são feitas aqui e também, de certa forma, botar o Paraná nesse mapa da produção audiovisual além do eixo Rio-São Paulo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o POP, que foi uma das ações mais recentes que o sindicato participou e tal, criou, enfim, gerenciou. Bom, o POP, o Paraná Original Producers, levou 17 produtoras aqui do Paraná para o Rio Conte e lá elas participaram de rodadas de negociação, ofereceram seus produtos, sejam eles finalizados ou não, e a gente teve uma média de 100 negócios já encaminhados. Então, é uma média grande para um número pequeno. Veja, nós não estamos aí falando de que cessou essa venda ou que cessou essa negociação por conta já do evento. Nós temos uma cauda longa aí de pelo menos um ano até o próximo Rio Conte e muitas vezes até após o próximo Rio Conte para continuar negociando ou produzindo para determinados players. Este evento, o Rio Conte, é um evento que reúne mais ou menos mil produtoras, mil e poucas produtoras, e que elas têm oportunidade de oferecer para os canais, os players, os seus produtos para que sejam exibidos nacional ou internacionalmente, em plataforma de TV ou na internet. Enfim, é uma oportunidade de a gente mostrar o nosso produto. Nós temos um polo de animação muito forte aqui em Curitiba e mesmo em outras cidades do Paraná. Pessoas que, produtoras que já exportam e produzem para a Disney e para outros mercados e muitas vezes desconhecidos do público paranaense. Certo. Mas conhecido lá fora. E com uma qualidade absurdamente grande. Senão não estaria exportando esse material. Claro. E no pop, no stand do pop, nós tivemos, além das rodadas de negociação, nós tivemos a oportunidade de estar com o nome do estado lá e estar com outros canais nos vendo e em outros estados nos vendo. Porque nós temos um programa de capacitação grande aqui em que as produtoras estão sendo acompanhadas pelo SEBRAE. É o terceiro ano que acontece esse acompanhamento. A cada ano são selecionadas dez produtoras. E nós temos objetivos a alcançar. E essa movimentação toda virou modelo, inclusive, para outros sindicatos que solicitaram como que a gente está agindo aqui. Como que essas produtoras estão capacitadas a esse ponto. Então, assim, no modelo de negócio, na gestão, na produção de roteiro. Como que a gente está criando essa cadeia produtiva dentro da nossa cidade. Como que está sendo essa comunicação. E não só entre nós ali. Nós envolvemos também as redes de televisão local. Cada rede aqui está recebendo um convite, está fazendo um pitching com as produtoras para conhecer as suas produtoras, as produtoras da cidade e os produtos dessas produtoras. Às vezes, não é necessário naquele momento para aquele canal. Mas ele vai precisar em outro momento aquela produtora. Então, assim, não é só produção audiovisual como séries de TV, filmes, documentário. Mas a gente tem uma produção muito alta também de comercial. Tanto é que o Rodrigo já citou. Nós somos quarto, quinto na arrecadação de claquetes, de taxas de condicínio. E o Estado do Paraná é o último em reverter esse dinheiro federal para o Estado. Então, a gente precisa dessa movimentação política, do apoio político e do apoio de toda essa rede. Seja de televisão, seja de produtores, seja de equipe técnica. Nós precisamos capacitar. A gente precisa capacitar todo esse grupo. E essa vontade, ela dá uma força imensa para que as coisas também se realizem. Sim, então é uma visualidade interna, no sentido aqui da região, de que todos os produtores e players, de certa forma, se conheçam. E também essa questão da visualidade externa, de que outros investidores e players nacionais e internacionais também, de certa forma, conheçam as produtoras daqui do Paraná. Inclusive, eu acho que nós somos o único Estado, né, Rodrigo, que nós vamos fazer um evento, um café da manhã, pós Rio Contest. Porque se eu tenho uma produtora aqui na minha cidade, que vendeu um produto para um canal como a Disney Internacional, ela pode mostrar para os outros quais são os meios, o que é importante nessa... Qual é o caminho que a gente pode aprender melhor. E se eu, no caso da minha produtora, que vendeu, está negociando um formato original de programa para um canal internacional, ok, vou mostrar também para as outras produtoras como seguir isso. Então, nós não podemos ficar com uma informação, o mundo hoje não é assim. Há muito tempo não é assim. Então, essa história que curitibano não conversa com outro curitibano, a gente está quebrando, sim, todas as regras, né, de taxar pessoas como assim, não, não se conversam. Não, isso não está mais acontecendo no nosso setor. Desde capacitação de uma rodada de negócio entre as produtoras, porque eu posso ter capacidade de produzir um material, um produto, para uma outra produtora que não tem equipamento, ok, vamos conversar. Então, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Certo. Tem uma questão bem interessante aqui, que é a própria visualidade do Estado, né, por si mesmo, né. Quando a gente pensa, enfim, vejam como isso é forte na mentalidade, né, do espectador, né. Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, por exemplo, várias imagens já vêm na nossa cabeça, locações, né. Enfim, quando se vai no Rio, você fala, nossa, esse local aqui é totalmente determinada ficção, que eu já vi aqui nesse espaço, né, em São Paulo isso se repete bastante, né. No Paraná, parece que as pessoas têm uma certa dificuldade de imaginar, por exemplo, a nossa cidade de Curitiba como uma cidade cenográfica, que poderia também, de alguma maneira, ser usada, né, para o cinema, ser usada para uma produção audiovisual, né. Existe um trabalho para se pensar isso também, né, de visualidade, de cenário, né. Eu vou te dizer um fato que talvez você não saiba, mas muitos dos comerciais que você assiste hoje são feitos em Curitiba, comerciais de banco, de alimentos, enfim, vários são ambientados em Curitiba. O que, um dos fatores... Comerciais nacionais, inclusive, né. Comerciais nacionais. Sim, com certeza. O que nos motiva a fazer um trabalho como o POP, desenvolver uma ação como o Paraná Original Producers, é exatamente uma busca de elevar a competitividade do setor audiovisual paranaense em relação ao país como um todo e internacionalmente falando. Por que isso? Nós buscamos uma sustentabilidade do setor. Você comentou há pouco da questão da necessidade de, às vezes, a visão de subsídios. Então, isso é uma verdade. O que a gente sabe é que o setor, ele demanda muitos recursos subvencionados, muitas vezes incentivos para se desenvolver. Mas, o maior desenvolvimento que o setor pode ter é em relação ao mercado. E a gente sabe que o mercado local, ele, para o conteúdo audiovisual, principalmente para as janelas de TV, cinema, VOD, eles não se pagam localmente só. Então, como modelo de negócio em qualquer lugar no mundo, as produções, elas são feitas para o mundo. Elas são feitas para serem vendidas para o mundo. Ou para o país, para o mundo. Então, o que nós percebemos num evento como o Rio Content Market, que é um mercado internacional já consolidado, que traz players de todos os continentes, é que é uma oportunidade de nos mostrarmos ao mercado, mas nos mostrarmos com a competência que nós temos. Em dois sentidos, na produção de conteúdo original e na prestação de serviços. Por que isso é importante? Porque, por um ponto, por um lado, nós podemos vender o nosso conteúdo em qualquer lugar do mundo. Desde que tenha mercado, a gente pode negociar e vender. Por um outro, nós podemos atrair produções para o nosso Estado, do mundo inteiro também. Nós temos um Estado privilegiado do ponto de vista geográfico. Nós conseguimos ambientar produções em várias regiões, com vários cenários diferentes, tanto naturais como cenários construídos, locações. Urbanos, enfim, seja o que for. Seja o que for. Nós temos todas as etnias do mundo no nosso Estado. Nós podemos fazer filmes com etnias específicas. Então, isso por si só já tem atratividade para a produção. Agora, em paralelo, o principal, nós temos uma cadeia bem formada aqui. De técnicos, de fornecedores de equipamentos, de artistas, de produtores, distribuidores, nós temos aqui. Então, isso por si só cria uma segurança dentro do mercado para poder atrair. Então, o que nós estamos fazendo pelo sindicato, com um movimento como o POP, é exatamente o seguinte. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar essa competência que nós temos. Vamos mostrar essa criatividade que nós temos para o mundo. Um evento como aquele é um evento para o mundo. E nós podemos competir de igual para igual. O que nós precisamos é realmente fortalecer a nossa cadeia para que a gente possa ter escala aqui no Paraná. Nós ficamos atrás de outros estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em escala de produção. Mas a partir do momento que nós conseguimos ter essa organização, atrair produções para cá, inclusive podemos atrair investimentos para cá e vender o nosso produto para qualquer lugar do mundo, isso por si só gera um círculo virtuoso e que fortalece não só a produção local, como o Estado também. Como nós comentamos no início, é um setor industrial ativo e que traz retornos importantes. Sim, e causa até baixo impacto, vamos dizer assim, como, enfim, determinados tipos de indústria causam impacto natural. Isso não existe no caso... No mínimo ambiental, ele é ecologicamente correto. Isso, mas é essa questão estratégica que eu acho que é muito importante de você pensar em como, tanto geograficamente, como, enfim, pela questão técnica, pela questão, enfim, da própria indústria já ser bastante formatada aqui, que ajuda muito a, enfim, de alguma maneira, fomentar ainda mais essa indústria. Muito tem a se fazer, porque essas locações, por exemplo, dependem, nós precisamos ter um filme commission atuante aqui. Exato, sim. E que a gente também tenha um respaldo do município e cada locação, em cada locação, que aquele município também está ganhando essa visibilidade, daquele lugar está ganhando. A gente tem essa, a preservação do patrimônio, hoje até em São Paulo já tem aplicativos que você vai checar onde está a locação, quanto custa para usar aquilo por dia, que dia que está disponível. Então, a gente também tem tudo isso para nos preocupar e caminhar e tentar instituir aqui, né? Além dessa questão assim, nós temos aqui uma capacidade de produção com estúdios e das produtoras, seja também na questão de animação, muito grande. A gente tem aqui, isso é nato nosso, né? E hoje já existem os editais para os jogos, né? Então, nós também temos essa capacidade. Ou seja, nós temos uma economia que gera emprego, né? Uma indústria que gera emprego. Nós temos uma indústria que gera arrecadação, impostos, não polui e podemos mostrar ainda para o mundo qual é, e ela é, e tem uma cauda longa ainda, né? A tua produção ainda, ela pode ser exibida em vários outros locais, em outros países, em outras plataformas. Qual é o produto industrial que a gente tem essa durabilidade com tanta visibilidade? Sim, sim, sim. Até uma questão importante que a gente estava falando, acho que é importante ressaltar que muitas vezes existe também uma certa dificuldade de alguns produtores de imaginar o filme como um produto, né? Se pensa muito, e é uma questão histórica no Brasil, essa questão de que existe uma certa liberdade artística que deve ser preservada, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso, né? Como que a gente pode observar, e que na verdade a chave do sucesso, de certa forma, desse setor está em você imaginar a formatação de um produto destinado a um determinado público, não? O que eu posso te dizer é o seguinte, o fato de ter uma visão de mercado e uma visão de produto não exclui que esse produto tenha uma qualidade fílmica, uma qualidade artística. Pelo contrário, a partir do momento que nós temos uma organização setorial com divisão de trabalho, ou seja, nós temos a figura muito clara de quem é produtor, diretor, os artistas, nós podemos inclusive incrementar essa qualidade artística e cultural com o planejamento. Eu citei um exemplo há pouco, quando a gente estava conversando, da indústria editorial. Ela é tratada como uma indústria. É uma indústria editorial na qual você tem livros para entretenimento e você tem livros, são excelentes conteúdos. E aí conteúdos? E no audiovisual é a mesma coisa. Uma coisa não exclui a outra. O fato de se pensar em mercado não significa que vai afetar a qualidade fílmica. Pelo contrário. Eu acredito que quanto melhor a qualidade fílmica, também maior você vai ter a possibilidade de encontrar mercado para ele. O que a gente não pode confundir é o seguinte, que a qualidade fílmica seja algo restrito. Por quê? Porque o princípio de um filme é ser assistido. Então nós precisamos garantir que esse filme seja assistido, precisamos circular. E nós precisamos ter uma estratégia, a partir do momento que nós temos um país onde, infelizmente, nós temos níveis baixos de educação. Nós precisamos ter uma estratégia para a formação de plateia crítica, para inclusive acessar a esses filmes que eventualmente sejam mais densos. E se nós não tivermos uma estratégia com vários tipos de conteúdo, com vários tipos de janela, esses filmes não serão acessados. Vai se optar por uma produção de fora. Ou uma produção mais simples, ou uma produção mais acessível do ponto de vista de linguagem audiovisual. O que nós podemos dizer é que nós descobrimos que o país quer se ver na tela. A partir do momento que houve a cota de tela, que as TVs por assinatura estão colocando conteúdo nacional, percebeu-se que ele foi bem aceito. E isso gerou, inclusive, uma certa competição saudável, não só pelo negócio, mas também pela qualidade. Nós percebemos que a qualidade dos materiais está se aprimorando, tanto técnica quanto artística. E isso é bom, por quê? Porque há canais, inclusive, que já estão superando a cota com o conteúdo nacional. Isso significa que há aceitação. Então, nós precisamos entender isso, temos uma estratégia, tanto do ponto de vista de política pública, entendendo isso como um setor, entendendo como uma estratégia de governo, como também, do ponto de vista dos empresários, nós precisamos entender isso também como um negócio. Não vai ter recurso para fazer os filmes artísticos, culturais, se nós não conseguimos fazer a roda girar. Uma coisa depende da outra. Então, eu não vejo conflito nessas duas coisas. Eu vejo uma interdependência. Certo. Bom, o nosso tempo hoje aqui já se esgotou. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês hoje. Esse assunto é muito complexo, mas é um prazer a gente estar falando sobre essas questões que, às vezes, podem não estar sendo observadas por muitos produtores, inclusive, enfim, por programas de TV que falam sobre cinema, de alguma maneira. Então, eu acho muito bacana a gente arejar, digamos, com essas questões de mercado tão importantes para o nosso audiovisual brasileiro. agradeço demais a presença de vocês e também já convido que no futuro a gente possa também debater alguns outros temas específicos dentro desse cenário. Eu que agradeço e lembrando que nós temos no estado uma faculdade de cinema e vários cursos relacionados à produção audiovisual, à animação. Então, isso também ajuda a fortalecer essa cadeia. Totalmente. A formação do profissional de mercado está, enfim, muito presente também, representada no nosso estado. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. O nosso Cine Federal de hoje fica por aqui. Se atente aos endereços que estão logo aqui abaixo, são os nossos, o blog e também as nossas redes sociais. Curta a gente por lá para assistir esse e outros programas. Eu espero. Obrigado. Obrigado.